O Inspetor Tática do Inspetor Versão Brasileira Herbert Richards O Inspetor, vem à minha sala Agora mesmo, senhor É, parece que temos mais trabalho Sim, comissário Eu soube que Muddy Lafitte Escapou da prisão E eu estou designando você Para recapturá-lo Mas cuidado, ele é cheio de truques Não se preocupe, senhor Eu porrei de volta atrás das rádios É, esse Inspetor Ele é muito esperto mesmo Bem-vindo, é aqui mesmo Casa do Muddy Muito bem, Sargento Dudu O que você acha disso? Eu aposto que ele está na cabana Bem pensado, Dudu Agora, por você precisar de experiência Eu vou deixar você ir até lá e capturá-lo Oh, graças, Inspetor Pode contar comigo Pronto? Sim Um, dois, três Vai Você fica aqui que é seguro Eu trarei Lafitte Eu trarei o Lafitte sozinho Canal e baixe a porta Sim, Inspetor Fiz tudo direitinho, Inspetor Muito bem, Dudu Mas eu sugiro que tenha mais cuidado com a sua aparência Seu uniforme está um lixo Sim, Inspetor Abra a porta Sim Ainda longe, seu bonoide Tente a janela Assim vai acabar se machucando, Dudu Sim, Inspetor Por aqui, Inspetor Ele está lá dentro Cuidado, Sargento O trem vem vindo Eu disse para ter cuidado Tenha cuidado Aí vem outro Eu quero que fique aqui Que é um lugar seguro Sim Alguma coisa me diz que ele é um perdedor nato Esse lugar parece muito suspeito, Dudu É melhor ir até lá investigar Sim Minas Estou orgulhoso pela maneira como cuidou disso, Sargento Vai ser condecorado por isso Ah, obrigado, Inspetor Devo dizer que foi brilhante localizando aquelas minas, Sargento Como conseguiu Eu não sei Eu acho que eu tenho muita sorte Ele deixou algumas pegadas, está vendo, Inspetor? Não precisa ficar com ele, Tani Continue andando Sim, Inspetor Se ele soubesse a verdade Ele me mataria